A CIDADE NO BRASIL Você tem um convívio no seu lar, que o diálogo é mais presente, obviamente você consegue driblar uma série de problemas. Tem que ter uma educação, tem que ter um berço. A presença do pai, a presença da mãe tem um papel muito forte. Eu tenho um filho agora de dois anos que eu acredito que eu vou ter um papel muito forte na criação dele e eu quero transmitir para ele as coisas melhores. A festa acontece em todo lugar, sempre aconteceu. E a festa não é um motivo de banalizar o sexo. Um adolescente que quer banalizar o sexo, ele vai banalizar com ou sem festa. Eu acho que o que influencia um pouco é o álcool precocemente. O adolescente começa a beber demais, não sabe beber, não sabe o seu limite. Eu acho que o consumo de álcool ajuda bastante, ainda mais para os adolescentes, que gostam de curtir, beber, balar, essas coisas. Tudo tão liberal, tudo pode. Então, eu acho que isso contribui muito, sim, para que os jovens passem para ter a tendência de fazer aquilo que ele acha conveniente, que é o seu próprio corpo. E aí a molecada desenvolve um... Sou adolescente, sou rebelde, posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim. A família hoje é um complicador, porque as famílias são diferenciadas. Que nem ele acabou de falar aí, pô, antigamente era irmão, tudo do mesmo pai e da mesma mãe. Hoje tem irmão do pai de um, da mãe do outro. Aí a família hoje é só... Minha família era eu e minha mãe. Minha mãe solteira, meu pai não me assumiu. A família é diferente, então o que acontece? A família tem que ter aquela imagem ainda de pai, mãe, os filhos, avós. Falaria a verdade, que eu fiz sexo sem camisinha. Se eu... Ah, eu não sei, porque assim, meus pais são bem abertos. Se eu... Obrigado. 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 Obrigado.